Olá Jardim, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020. Vamos fazer a nossa rotina? Hoje a gente vai fazer uma rotina um pouquinho diferente. Logo, logo vocês vão entender porquê, tá? Antes a gente começa escrevendo o dia de hoje na lousa, o nome do dia da semana, então a gente coloca aqui 21 do mês de agosto do ano de 2020. Aqui a gente coloca sexta-feira, sexta. S, E, X, T, A. Primeira coisa que estamos fazendo é a rotina. R, O, T, I, N, A. R, O, T, I, N, A. Depois o calendário, C, A, L, E, N, D, A, R, I, O. E acento no A. Agora vem a parte diferente que eu falei para vocês. Hoje a gente vai começar pela atividade surpresa, nós vamos construir um binófio. Então, é a atividade surpresa primeiro com o binóculo. Depois do binóculo, vocês vão aprender um pouquinho sobre o artista plástico, Isaac de Oliveira. Então, é a atividade número quatro. Vou colocar o nome dele aqui para vocês verem. Na atividade número cinco de hoje, vocês vão aprender um pouquinho sobre o artista plástico, ver uma história do Cine Gibi. E depois, hoje tem aula de psicomotricidade, que é a atividade número seis. Psico. Tá certo? Então, essa é a rotina do nosso dia de hoje. Vou colocar aqui. Peguem agora o calendário para localizar o dia 21, para vocês colorirem. Então, vamos lá, pintando o dia 21 e depois passando o lápis por cima do numeral. Já tentei o meu, agora eu vou passar o lápis no numeral. Dois e um, melhor. Tá vendo? Pronto. Agora, eu vou compartilhar com vocês um vídeo que a Cintia fez de como vocês devem construir um binóculo. Vocês têm dois rolinhos por aí de papel higiênico, então, presta atenção como ele deve ser feito. Tá bom? Porque a gente vai usar esse binóculo para observar a natureza depois e se inspirar no Isaac de Oliveira. Combinado? Então, presta atenção no vídeo agora e a gente já já se fala. Hoje vamos fazer um binóculo usando dois rolinhos de papel. Você pode cobrir o seu rolinho de papel com papel colorido, como eu estou mostrando aqui. Coloque cola branca, envolva todo o rolinho. Faça isso nos dois rolinhos, para que eles fiquem da mesma cor. Mas, se você não quiser, você não precisa revesti-los, ok? Depois, você vai desenhar sobre os rolinhos. Como nós vamos usar o nosso binóculo para observar a natureza, Aqui, estamos mostrando como fazer motivos da natureza. Fazendo folhas e alguns arabescos marrons, que podem até representar os galhos. Então, você vai fazer isso nos dois rolinhos. Deixá-lo bem decorado, bem capuchado e muito bonito. Tá bom? Depois de fazer isso nos dois rolinhos, o que você vai fazer é unir os dois, é passar cola branca. Passe cola branca e junte as duas partes. E aí, com duas tirinhas de papel, você vai prendê-lo melhor. Assim, você pode assegurar de que seu binóculo não vai soltar. E aí, a brincadeira com certeza está garantida. Coloque cola branca na tirinha de papel e envolva no cantinho do binóculo. Uma parte, depois a outra. E tcharam! Seu binóculo está pronto. Vamos nos divertir? Curtiram construir o binóculo? Bem legal, né? Espero que o de vocês fique bem bacana também. Bom, Isaac de Oliveira é um artista plástico brasileiro. E ele se inspira na natureza do Brasil para fazer suas obras. Ele gosta de fazer aves, flores, árvores. Também faz peixes. E hoje, vocês vão usar esse binóculo para observar o entorno de vocês. O que tem de natureza aí na casa de vocês? Se vocês puderem, ao caminhar pela rua, observem a natureza. Tem árvores por perto? Tem flores? Se estiverem em algum lugar onde tem mais acesso à natureza, procurem observar com atenção o tamanho das árvores, as cores diferentes das flores, tá? Prestem bastante atenção. Porque o que vocês mais gostarem, vocês podem pedir para a mamãe registrar através de uma foto. e guardar essa foto com vocês, porque a gente já, já vai usar, tá? Numa próxima aula, a gente vai utilizar essa foto. Então, usem o binóculo para observar a natureza. Assistam agora um clipe falando um pouquinho sobre o Isaac de Oliveira e nas inspirações que ele teve na natureza. E vocês também podem se inspirar. Depois de vocês fazerem tudo isso, vocês vão assistir a história do Cine Gibi e participar da aula do Tio Fê de Psicomotricidade, tá bom? Um bom fim de semana para vocês e a gente se vê na segunda-feira, tá bom? Um beijinho, tchau! Esse é o artista Isaac de Oliveira, nascido em Ilhéus, na Bahia. Ele se consagrou com um estilo único de pintar e falar disso errado, com tons fortes e vibrantes. Durante sua caminhada rumo ao sucesso, teve sempre em mente a meta de criar um estilo próprio e foi depois de muito estudo e de conhecimento de técnicas que ele conseguiu. Isaac mistura cores vivas e tropicais que fazem o seu trabalho diferenciado e apaixonante. Não tenho medo de cor, diz Isaac de Oliveira, e foi a coragem diante dos tons vibrantes que fez o publicitário um homem consagrado nas artes plásticas. e foi a coragem diante dos tons. 10ves times 1, 장后 1, 1, 2.